Pessoal, hoje mais um vídeo rápido aqui no canal, uma coisa que muitos me perguntam, o meu setup, então vamos lá. Como muitos já sabem, eu tenho há quase 10 anos, esse saxofone Amarra Custo 82Z, recentemente eu botei um vídeo no canal até como ele foi desplacado, agora ele está sem tinta, se quiser dar uma olhadinha lá. A boquilha é esta daqui, eu não tenho certeza como é que se pronuncia o nome dela, mas eu tenho quase certeza absoluta que não é como a maioria dos saxofonistas falam, a maioria pronuncia ARB, eu falo A-R-B, como ela não é a boquilha brasileira, eu acredito que a pronúncia dela seja A-R-B, ela é número 7, só que a fabricação dela, a da Bichler, então elas têm uma medida diferente das outras, a 7 dela corresponde a uma 9, quase uma 10 de boa parte das boquilhas, e por isso, pela abertura ser grande, eu utilizo uma paleta um pouco mais leve, eu utilizo uma Vandora em Java número 2, eu testei várias, várias paletas, vocês não fazem ideia, mas tem muito dinheiro, nessa vida toda, então são mais de 20 anos tocando, e essa aqui é a que eu mais me acertei para tirar um som suave, não existe outra, tentei essas paletas de fibra mais modernas, não dá certo esse som, fica muito feio nessa boquilha, testei outros que me indicaram, não gostei, essa aqui, custo-benefício também, ela é mais barata, eu curto mais, e é a que eu mais indico. A abraçadeira não é original, porque quebrou, peguei essa boquilha nova, né, quando eu comprei ela alguns anos atrás, e essa aqui foi feita pelo Norberto, essa abraçadeira, ele me cobrou na época, eu acho uns 120 reais, ele deve cobrar perto disso hoje em dia, é uma abraçadeira muito boa que eu recomendo, eu vejo gente gastando mil e poucos reais em abraçadeiras, eu acho um gasto horrível, desnecessário, que se eu colocar um pedaço de durex aqui em volta, eu vou tirar o mesmo som, esse negócio de ressoar palheta, eu acho que não funciona, na minha opinião, é óbvio, né. As correias que eu utilizo, eu utilizo muito essa sax holder, que quem inventou eu queria conhecer, e dá um belo aperto de mão, que o cara foi um gênio, fez uma mão para nós saxofonistas, né, o peso do sax quase que some, e também eu utilizo essa aqui, a Barclay, Barclay, também não sei como é que se pronuncia, Fit, ela é um pouco mais discreta, né. Então, era isso.